Para quem gosta de concurso cultural, essa é uma boa pedida. Você, Bloco do Silva e muita folia. Participe para concorrer a um par de ingressos para o Bloco do Silva. Já aconteceu o show de Brasília, de Belo Horizonte, mas ainda tem de Recife e São Paulo. Se você mora em uma dessas duas cidades e gosta de curtir, essa é a sua chance. As cinco respostas mais criativas para cada cidade ganham um par de ingressos para o Bloco do Silva. Basta você responder a pergunta, qual foi sua viagem mais inesquecível e qual música do Silva combina com ela? Você preenche os seus dados, responde a pergunta, concorda com o regulamento. Já tem os ganhadores de Brasília, os ganhadores de Belo Horizonte. É um concurso cultural. Os custos de passagem, hospedagem e outras despesas de viagem não estão inclusos. Despesas de alimentação, transporte e qualquer outra não prevista neste regulamento ficam por conta do ganhador. A divulgação dos resultados será feita nas seguintes datas e horários. Brasília já foi, Belo Horizonte já foi, de Recife, no dia 25 de janeiro, às 18 horas. E no de São Paulo, no dia 26 de janeiro, às 18 horas. O ganhador será avisado através de e-mail e contato via WhatsApp no telefone e disponibilizado no cadastro. As inscrições para o concurso cultural, para concorrer a um par de ingressos no bloco do Silva em Recife, termina no dia 25 de janeiro, amanhã. E em São Paulo, termina no dia 26 de janeiro, depois de amanhã. A avaliação da melhor frase será feita pela equipe de marketing da Cricbus. Firmeza? É isso aí. Bora lá. Tchau.